Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como utilizar a função protindexes e glayscale para a gente isolar bandas ou então índices de dentro da nossa imagem quando nós conseguimos chegar aqui nessa imagem que representa o objeto que a gente tem dentro desse objeto que é chamado glayscale que vai ser então vários valores correspondentes aos nossos pixels sendo que valores próximos de 1, ou seja, valores altos está segmentando aqui o que é a nossa raiz e valores baixos tendem a mostrar aqui o que seria a nossa parte aérea então vou começar fazendo a segmentação da raiz ela está aqui de uma forma bem fácil de nós fazermos só lembrando que segmentação nada mais é do que separar dentro da imagem diferentes objetos então a gente vai segmentar nessa imagem apenas a nossa raiz vamos destacar apenas os pixels correspondentes às nossas raízes então eu vou escrever aqui RA, que seriam as nossas raízes vai ser igual a segmentação, segmentation vou colocar aqui GS que é esse objeto que a gente criou aqui que deu para o segmento dessa imagem se vocês não assistiram a última aula, assistam é importante para essa o próximo argumento que a gente precisa colocar é o nosso Threshold nesse caso aqui nós vamos considerar valores de pixels que vai nos dar tons aqui correspondente à nossa raiz ou seja, valores mais altos nesse caso aqui a gente consegue ver que valores acima de 0.75 talvez seja um valor legal então a gente pode utilizar a metodologia da tentativa e erro sendo que essa imagem aqui obtida por esse plot image nos auxilia então eu vou colocar aqui 0.75 vamos ver se vai ficar legal vou colocar aqui plot igual a verdadeiro Ctrl Enter e a gente tem aqui uma máscara correspondente às nossas raízes só para a gente ver o que vai acontecer eu coloco aqui 0.7 ficou até um pouquinho melhor vou colocar 0.6 enquanto eu coloco 0.6 vocês conseguem ver que não fica legal eu começo a pegar alguma coisa do background vou deixar aqui 0.7 ok? então a gente conseguiu segmentar o que seria as nossas raízes a gente tem aqui dentro desse objeto chamado RA uma matriz que nada mais é do que as coordenadas onde a gente vai ter 0 porque é background e 1 porque é as nossas raízes a partir disso a gente consegue fazer várias operações legais se eu somar aqui por exemplo esse RA eu vou ter o meu número de pixels correspondente apenas as nossas raízes ou seja, a nossa área a gente vai aprender mais para frente como que a gente utiliza uma função chamada Finning onde a gente vai conseguir obter uma linha central e a soma disso vai nos dar o comprimento dessa raiz vocês conseguem ver que a gente consegue obter muitas informações legais a partir do momento que a gente faz a segmentação consegue contar o número de objetos a inclinação dele perímetro, área e a gente consegue até mesmo separar dessa nossa imagem melhor, isolar a nossa imagem a nossa raiz só para a gente ter uma ideia eu posso vir aqui e colocar extract pixels vou colocar aqui a nossa imagem alvo vou colocar aqui RA vou dar um control enter aqui a gente ver o que vai acontecer opa, opa, opa plot igual a true então a gente consegue criar um objeto aqui onde a gente tem que é o branco sendo o boblial a gente conseguiu isolar apenas a raiz como a raiz é muito clara não está dando ela para ver direito não dá para ver direito aqui eu posso colocar ou a nossa cor do fundo na verdade aqui o valor selecionado igual a C vou colocar preto 0, 0, 0 então R, G e B com o valor 0 nos dá a cor preta então a gente tem aqui a nossa raiz então a gente isolou a raiz da nossa imagem do foreground e da parte aérea da mesma forma a gente consegue isolar apenas a parte aérea vou dar um control do login aqui vou ter que copiar esse plot index dar um control enter aqui só para a gente ver de novo os diferentes índices que a gente tem e um que vai nos permitir selecionar de forma melhor a parte aérea vou esperar aqui um pouquinho já já fica pronto essa função demora um pouquinho porque ela faz operações com todos os pixels da imagem em cada um dos índices e depois apresenta isso para a gente então acaba demorando um pouquinho deixa eu ampliar aqui só para facilitar a nossa visualização então vamos ver aqui qual que é uma banda que vai nos possibilitar uma segmentação melhor do que a parte aérea então tem aqui o vermelho o vermelho ficou legal o B é interessante que era aquela que a gente está utilizando se a gente for olhar o GLI olha só a gente tem a parte aérea bem mais destacada o SXG é a mesma coisa tá vendo então são índices interessantes da gente utilizar dentro dessa imagem para a gente separar o que é a parte aérea vou utilizar aqui esse SXG então vou criar aqui parte aérea igual a escala de cinzas vou colocar aqui o meu objeto nosso método vai ser igual a SXG ok? vou colocar aqui prot igual a verdadeiro CTRL ENTER apareceu aqui a nossa imagem para facilitar vou colocar prot image da nossa parte aérea vou colocar aqui cor vou selecionar a palheta de cor 3 poderia ser qualquer palheta de cor que a gente tem aqui né o 3 eu acho que visualmente fica mais bonitinho o que a gente consegue ver? a gente consegue ver que valores aqui acima de meio 0.5 destaca bem o que é a nossa parte aérea né valores abaixo de 0.5 a gente tem esses tons avermelhados que correspondem ao nosso background então vamos criar aqui a nossa máscara né correspondente a nossa raiz então vou colocar aqui por exemplo mask da nossa raiz vai ser igual a segmentação né nosso objeto vou colocar aqui o PA nosso transport vou colocar 0.5 plot igual a verdadeiro ctrl enter aí apareceu só a nossa parte aérea se por um acaso né eu quiser selecionar tudo aquilo que não é parte aérea ou seja só os valores abaixo de 0.5 eu ia colocar aqui selecionar maior igual a falso aí eu conseguiria destacar né que seria o branco aqui tudo que é background ia ficar preto mesmo ia ficar preto só o que é a nossa planta né nesse caso aqui o que eu quero destacar né seria aqueles pixels de branco que é o que é a nossa parte aérea da mesma forma nós conseguimos vir aqui e isolar essa parte aérea de toda a nossa planta né então vou colocar aqui im tá certinho onde tá aqui né aqui é a parte aérea né deixa eu colocar aqui p de parte aérea ctrl c ctrl v ctrl enter então a gente consegue isolar apenas o que é a nossa planta e aí na próxima as aulas a gente vai aprender a fazer várias coisas a partir do momento que a gente consegue fazer essa segmentação tudo bem então é isso pessoal até a próxima aula se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe com os colegas até mais